O de sol, a gente vai fazer ela na cabeça do tempo. A dinâmica do tempo dela, rápido. Fazendo camom aqui, ó, à direita, ó. Fazendo a bafada aqui, ó. Um gol, isso aí. Vou pegar essa... Porque, além de fazer o dedilhado, né? Ó. Tem as técnicas de slide. Tá vendo? Eu toco uma vez só. Toco o sol. Lá solto. E aqui eu faço depois, ó. O si bemol e o si. Só no dedo. Então. Um, dois, três e... Na cabeça. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Bem devagar. Um, dois e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Entendeu? A mão aqui, ó. Então, as primeiras notas vão ser o quê? Sol. Lá solto. Si bemol. E o si. Aí depois vem a sequência. Vai fazer o Ré solto. Ré solto. Sol. Lá. Si bemol. Si. Ré solto. Sol solto. E faz o si solto também. Isso aqui é a primeira. Um, dois e... Um, dois, três e... Tá? Então fica assim, ó. Com o abafado eu faço aqui, ó. Planta. A lateral da mão aqui. No final das cordas. E... Entendeu? Aí a segunda parte. A hora que chegar no si. Faz o si. O lá. E vai fazer a puxada aqui, ó. Si solto. Lá. Puxa pro lado. E faz o fá senido e o fá. Ó. Então. Vamos lá de novo. Si. Lá. Puxa pro lado. Sem tocar. Puxou pro lado. Vai fazer com o polegar. Fá senido e o fá. Vamos lá. Beleza? Ó o tempo. Um, dois, três e... Depois vai treinando. Devagarzinho. Depois. A hora que chegar no fá. Vai puxar o fá pro lado também. É... Vai puxar o fá pro lado. Vai fazer... O si. Puxar pro lado também. Vai cair no lá. Sol. Fá. Mi. Não esquece dessas puxadas. Que elas fazem parte da dinâmica. Pra manter a rítmica. Então. Três e... Entendeu? Ó. Devagarzinho. O tempo Um, dois, três e Rápido A mão nem sai do lugar aqui Aprimorar a técnica Tanto dos ligados Quanto das puxadas Ok?